A Luca, do 89, a Luca é muito minha amiga, e uma semana antes do Rick, duas semanas antes do Rick me ligar, eu encontrei a Luca num posto, sabe, ali é a Pompeia onde tem os Sousas, né, tipo, sabe? Lá em cima da Pompeia. Aí não tem aquele posto lá embaixo que todo mundo se encontra, que tem um restaurante japonês ali, tem um postinho que tem um Burger King ali embaixo. Certo. Eu encontrei a Luca lá, aí a Luca, pô, meu, que bom te ver e tal, o Glória tá muito bem falado, aí eu tava com a pré no meu celular, no meu iPod, aí o Luca, você pode ouvir? Ela, posso, aí ela ouviu, ela, meu, eu lembro, a Luca é assim, né, ela levantava a blusa, tô arrepiado. Foi o seu primeiro álbum? Foi as primeiras cinco músicas. Primeiras cinco músicas de todas, que era o mesmo que vocês levaram pro... Isso, mesmo, e ela tava na casa dos presnos, eles moravam na Barão do Bananal, numa casinha todo mundo junto, e a gente sempre ficava lá junto, né? Aí a Luca falou, caralho, o Rick tem que ouvir isso. Aí eu falei, ah, mas você acha que o Rick vai gostar? Ela, lógico, eu vou comer a mente dele, não sei o que, mano, tá bom. Cara, quando a Luca virou as costas, veio um mendigo até nós, olhou pra mim e falou assim, fica tranquilo que vai dar tudo certo, as coisas vão rolar. Caralho, velho. Juro por tudo, mano, foi um período louco. Coisa de filme, mesmo. De filme, a gente ficou, que porra é essa, cara? Ele vai rolar, vocês vão dar certo, aí eu, não, sei lá. É, mas você tem que ver que veio da mesma fase que você achava que a lua caía. Exatamente! Ficava de roupão embaixo do endredom. Gente, como é que vocês podem não gostar do Cadu? É coisa genial, cara, muito bom. Puta timing incrível. Não, mas é verdade, é uma época... Mas essas épocas são fodas, é quando rola tudo, né, de uma vez. Mas Cadu, ó, assinamos o contrato com o cara, passou dois meses, mano, eu só tava fazendo showzão, cara. Meu, passou dois meses, eu tava abrindo o show do Fresno. Então, numa semana, no Espaço das Américas, lotado, passou um mês, tava fazendo Glória, Charlie Brown Jr. e NX0, no Espaço das Américas, lotado. Chorão, mano, doidaço, puta fase louca, sabe? E o Rick, querendo ou não, ele deu pra nós uma parada que eu nunca imaginei, uma puta estrutura. Então, era assim, era tipo, três assessor, era dois caras que faziam televisão, era dois caras que faziam rádio, você entende? Ele cuidava dos artistas. Pelo amor de Deus, cara, indiscutível. O Glória, uma vez alguém falou que a gente foi a última banda que assinou no esquema gravadora, sabe? Que era tipo, quando a gente assinou com o Rick, o Rick colocou a gente dentro do Midas durante um mês pra fazer a pré, Cadu, das 10 da manhã às 5 da tarde. E feliz da vida. Acabava o ensaio, tinha o Newton Ballone, que era um cara que trabalhava lá, um amor de pessoa, ele queimava um CD, dava pra nós mixadinha, o Rick dava comida pra nós. A gente comia no ensaio, tinha bolo, pão. Você entende? Passou esse tempo, o Bonadio falou, ó, vamos começar a gravar tal dia. Quando chegou, meu, tinha todas as revistas pra fazer, sabe, matérias, não sei o quê. Indiscutivelmente, por mais que sim, ele tem um lado que eu sei que muitas pessoas não gostam, pra mim, como pessoa, eu dei super certo com ele, sabe? Tipo, super certo. Você entende? É um cara legal. Cada um tem a experiência diferente, né? Não é todo mundo a mesma coisa? Não, não. Não deu certo. E onde? Quando começou a entrar a MTV nisso? Então, quando a MTV entrou ali em 2007, lembra do Rafa, que era daquele VJ que era meio doidão? É, do, como é o nome da banda? Ah, eu não vou lembrar. Que era uma banda tipo Mamonas, que ele tinha? Não, não, acho que era uma outra tipo de banda. Ele era meio grungizão. O Rafa, o Rafa é o Lousso? Isso, o Rafa é o Lousso. Ah, o Lousso. O Lousso. O Lousso começou a dar um apoio pra nós. Ah. Aí a gente, aí na época que o Rick, que assinamos com o Rick, meu, aí foi tipo MTV na veia. Então, tipo, mano, toda semana a gente tava na MTV, gravando o Top 10 MTV. Aí o Rick, meu, o Rick conseguiu muita coisa foda pra nós, assim, pra mim. Ele colocou eu ali pra apresentar o show da Pitch no VMB, eu e a Mary Moon, sabe uns lances assim? Ah, é verdade, cara. Saca? Foda. Rolou muita coisa legal na época, assim, ele deu muita estrutura. Mas, é aquele lance, você ajuda uns moleque que são correria, os moleque vão conseguir fazer outras coisas. Depois de um tempo da gravadora, a gente já tava fazendo tudo sozinha, tendo gravadora. Então, tipo, tocar no SW, não foi o Bonadio, foi nós. Vocês aprenderam o esquemão. Eu comecei a conhecer... Você começa a conhecer muita gente também. É você que conhece o Cadu, que ele te apresenta um mano e você... E aí, num outro dia, a gente se tromba e eu tô com outro mano. Mas, assim, foi uma época mágica, cara. Foi super legal. Eu fiz coisas que eu nunca imaginei, tipo. Natal, na Luciana Gimenez. A gente tocando na Luciana Gimenez, as letras que tinha palavrão, apareciam umas cabeirinhas. Sabe o xingamento? Porra, bicho, fui entrar no programa... Natal com glória na Gimenez. Eu lembro, 24 de dezembro, a família inteira na sala. Puta merda, Cadu. Meu pai sempre foi... Eu amo meu pai mais que tudo, mas meu pai sempre foi muito tenso com esse lance de banda. Muito tenso. E meu pai assistindo, eu xingando a ele. Tipo... Você entende?